Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai gravar vídeo de trolleyes E a primeira trolleyes vai ser com o meu pai Com o meu pai Com o meu tio Ele tá distraído lá na sala Daí a gente vai pausar e vai programar aqui o susto que a gente vai dar Olha gente, só tem unha aqui A chupeta que joga frente Não, não é não, gente, não é não Ela tá zoando Ela tá zoando, gente Ela tá zoando, gente Eu não tenho nada Para de preparar Olha gente, eu sou com essa bola Porque ela fala que é a chupeta Então gente, bora falar Olha Olha a voz dele, vocês ouviram Então a gente vai fazer a primeira trolleyes A gente vai jogar um negócio preto Aí ele vai pensar que é uma barata Eu vou fazer, olha a barata Duda, pega A minha prima vela pega um pegador Tá bom Pega um pegador Quer dizer, deixa eu ver se tem aqui Aqui tem um Ah, mas tem que ser escuro Ela é na escada, ela é na escada Gente, eu tenho unhas postiças Só que eu não vou usar Tem lá na escada, Duda, tem lá na escada Gente, eu vou gravar vocês Não, gente Não, gente A gente vai ficar gravando Gente, eu vou ficar gravando ela ali Tá bom Na outra escada Eu vou andar na escada da laje Gente, ela errou qual era a escada Eu vou ficar conversando com vocês Tá bom, gente Vamos ficar aqui sentados Vou aproveitar para colocar um macarrãozinho Macarrão cru É um vídeo que eu vou postar para o YouTube mesmo É vídeo É vídeo ruim, não É vídeo normal Ela tá vindo É escuro Pegamos ele E a gente tá no macarrão cru Olha, eu sou um coelho Vamos lá Vamos lá Vou dar um surto em todo mundo Duda, tu vai ter que ficar gravando a sua A gente tá gravando o vídeo A gente tá gravando o vídeo Para o connectivity Mais É Isso É É É É A gente vai esperar A gente vai pausar aqui Tchau, tchau